Olá pessoal rapaziada, iniciando o videozão, aqui no canal do Jory Z, mais um motovlog aqui rapaziada gravando aqui, iniciando aqui, e mano, que nem eu falei no vídeo passado que eu ia fazer um vídeo sem o filtro, tá ligado, da Shinerai, então ela tá sem o filtro, vocês talvez não vão perceber tanto na diferença, eu também, literalmente a diferença não é tanta, tá ligado, por causa de uma coisa rapaziada, eu coloquei a tampa de volta, porque minha cidade, tá um tempo de chuva, tá ligado, tá chovendo o tempo todo, então tipo assim, pra não acabar estragando minha moto, porque a sujeira, quando tá aberto, tá sem o filtro, a sujeira toda vai tudo pro motor, tá ligado, eu não quero acabar estragando, nossa, tô falando tudo em um lado, eu não quero acabar estragando o motor da minha moto, né mano, não dá né, porque a estragando a moto não dá, mas dá pra sentir, mano, eu principalmente quando eu tiro o filtro, eu sinto muita diferença, tá ligado, a moto fica um pouco mais forte, tá ligado, e isso é comprovado, mano, quando você queira o filtro, entra maior, tá ligado, então, ela tem mais força, ela tá um pouco com a... eu não vou mentir, com... não vou mentir, com a tampa, é... ela fica um... quase a mesma coisa, tá ligado, mas tá um pouco mais... é barulhento, um pouquinho, tá ligado, bem pouco mesmo. Mas quando você tira totalmente o filtro, sem tampa, sem nada, aí família, aí faz barulho. Eu tô indo lá abastecer lá na cidade, daí então eu vou gravando pra vocês, já aproveita esse vídeo que eu ia fazer, né, ela já tem um ronquinho da hora, mano, deixa nos comentários se vocês curtem também o ronco da Shinerai, eu acho o ronco dela bem daorinha, mano, acho feio não, tipo, ela é um pouco mais grosso, tá ligado, que a 160, mas é bem parecido com a 160, mano. Eu tô pensando, rapaziada, tem que colocar um... um CDI de corte de giro, tá ligado, vai cortar de giro, daí mano, tá ligado, daí é da hora, mano. Tô sem gasolina quase, mano. Tô sem gasolina quase, vem vendo... E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Como? Isso. Obrigado. Obrigado. E aí, rapaziada. Eu não sei se vocês acham que tá da hora. Mano, eu curto esse ronco dela, mano. Passei aqui só pra ser rapidão. Já tô indo pra casa de volta. Enche o tanque. Se vocês querem... Deixa nos comentários se vocês querem um vídeo de quanto a Chinaira é gasto. Deixa aí nos comentários aí. Eu falo de fosse ela é econômica, sei lá, não é. Beleza? Deixa aí nos comentários aí. E também, mano, deixa nos comentários se vocês querem mais vídeos de entrega, mano. Eu curto também bastante fazer vídeo de entrega. O trampo de motorbike pra quem não sabe aí pra quem é novo. Tá chegando muita gente nova aí, rapaziada. Já quero pedir pra vocês deixar o likeão aí, mano. É, deixar o like não. É, também. Deixa o like, mas se inscrever no canal, mano. Muitos de vocês aí acompanham o canal só que não é inscrito, tá ligado? É, eu vejo, parça. Eu vejo se eu não é inscrito, se não é. Se é homem, se é mulher. É, fica esperto não. Mas se inscreve aí, rapaziada. Ajuda demais o canal crescer aí. Tamo quase batendo 3.600. Então, conto com a força de vocês aí, beleza? Tamo juntasso da Equine Nipe. Mano, eu curto bastante gravar motovlog, mano. Acho que o meu sonho de pequeno, tá ligado? Era, eu vi os canais de motovlog e, mano, eu falei, caraca, eu não quero gravar motovlog, eu quero gravar motovlog, tá ligado? Então, hoje eu posso gravar motovlog pra vocês. A qualidade da câmera não é muito boa, mano. Mas, tipo, se eu ver que tá dando muito bom, se tá dando bons vídeos de motovlog, eu compro uma cama, mano, dá nada, tá ligado? Só quero gravar os vídeos pra vocês, beleza? Ah, tá ligado que a repicada é a nós que domina, tá ligado, né? Vamos cortar aqui, ó. A gente já corta aqui. Vamos esperar mais um sinal. Mano, pensa na cidade que tem sinal, velho. Meu Deus do céu. Meu amigo. Muita ideia de vídeo pra gravar pra vocês, vocês não tem noção. Era pra mim, tá assim, ó, trampando também. Mas, né, tá fazendo aqui gravar vídeo. Mano, eu espero que minha câmera não quero, porque, mano, a cola que eu segura a câmera é, tipo, meio que desgastou, tá ligado? Então, eu peguei, mano, amarrei a câmera com pita, mano. Vocês tem noção. Se a câmera cair, fudeu pra mim gravar vídeo. É, mano. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto